A Microsoft fez a pré-venda do Xbox Series X e do Series S aqui no Japão E todas as unidades foram vendidas em minutos Mas será que isso é real? Por que que isso aconteceu? Tem realmente procura dos japoneses em relação ao Xbox Series S e Series X? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Então, bora! Para começar, tudo que foi dito é real A pré-venda do Xbox Series S e Series X realmente foi um sucesso Em minutos, os consoles desapareceram Eu mesmo tentei fazer uma pré-compra Mas coisa de um minuto já estava tudo encerrado Então quer dizer que agora vai O Xbox Series S e Series X vai fazer sucesso no Japão Então, pode ser que sim, pode ser que não Vamos por partes Como eu falei, eu não gosto muito de especulações Então vamos lá, vamos para fatos concretos Não sabemos quantas unidades a Microsoft disponibilizou Dos consoles Xbox Series S e Xbox Series X aqui no Japão Esse é o primeiro ponto Segundo ponto O PlayStation 5 teve pré-venda na Amazon, quer dizer, online E também teve pré-venda em várias lojas de eletrônicos por todo o Japão Nessas lojas é possível você fazer essa pré-compra até o dia do lançamento Tendo o cartão da loja No entanto, o Xbox Series S e Series X você não encontra em nenhum outro lugar A não ser pela pré-venda online Então aí já tem dois pontos A gente não sabe quantas unidades foram disponibilizadas E realmente não tem outro lugar para você fazer a pré-venda Nenhuma loja japonesa física tem a pré-venda desse console Ou desses consoles Mas é inegável que a Microsoft tenha feito uma grande campanha para entrar aqui no Japão O maior exemplo disso é que a Microsoft vem ressaltando a importância do mercado japonês no cenário gamer Dizendo principalmente que ela é responsável por grandes franquias e pelo ressurgimento da indústria de games Isso ficou bem claro tanto nas publicidades que a Microsoft está fazendo aqui no Japão Como na TGS Online O discurso do Phil Spencer foi exatamente nesse sentido Primeiro que ele começou o discurso dizendo Minasan Konnichiwa E se apresentando de forma polida e em japonês Isso mostra um grande respeito pela cultura japonesa Quem viu meu vídeo falando sobre a história do Xbox Viu que o Bill Gates teve um comportamento totalmente diferente aqui no Japão Em vez dele seguir um roteiro que já estava pré-determinado Como é de praxe aqui no Japão Ele improvisou E isso deixou muita gente descontente Mas você vai falar assim Isui, só foi esse o problema da Microsoft não ter tido sucesso no Japão? O discurso do Bill Gates? Não Não é só isso Eu digo que isso é um dos fatores Mas que foi um cartão de visita bem chatinho O discurso do Bill Gates na época Era dizendo como o Xbox era revolucionário Como ele era melhor Como ele tinha muito mais funcionalidades Como que ele era muito mais que um simples videogame Algo que seria extremamente normal no ocidente Nós somos acostumados a discursos assim No entanto, os discursos japoneses Você muito mais respeita quem já está no mercado Foi um discurso bem diferente do Phil Spencer Você consegue notar a diferença entre os dois? Então é inegável A Microsoft está tendo um interesse por parte do japonês Como nunca houve na história Exatamente por atitudes de marketing E do próprio presidente Algo que foi muito legal Foi que o discurso do Phil Spencer É tipicamente um discurso japonês Se você rever esse discurso Você vai ver que é um discurso todo lido Nada foge do roteiro Ele não tem nenhuma piada Não tem nada que fuja do seu texto Ele não se mexe muito A câmera é parada É exatamente um discurso japonês Diferente do Phil Spencer na E3, por exemplo Em que ele está mais despojado Com a mão no bolso Com o microfone na mão Por isso que muita gente fala assim Então quer dizer que o Japão não gosta dos costumes ocidentais? Não é bem isso É a Microsoft que não queria entender E enxergar o mercado japonês E vocês podem ver que atitudes simples dessas Já fazem toda a diferença E não é porque o japonês é nacionalista Exatamente porque iPhone é o celular mais consumido entre os japoneses Dominando muito mais de 50% do mercado Eu chego a falar que iPhone domina 80% do mercado Porque eu não vejo ninguém com outro tipo de celular E a Apple está longe de ser uma empresa japonesa Mas que conseguiu entender Como entrar no mercado japonês E entender o público japonês E não estou falando que o público japonês Seja pior ou melhor que o público ocidental São culturas diferentes E modos diferentes de pensar Apenas E eu acho muito bom que a Microsoft Consiga entrar aqui no mercado E torço para isso Mas o caminho é longo Pois uma empresa que vende 30 consoles De um aparelho por mês Quer dizer, um por dia Em um país Que é sinônimo de tecnologia É porque ainda tem muita coisa para fazer Mas também o mercado de eletrônicos Aqui no Japão é enorme Se um japonês quiser Tiver interesse mesmo Em ter os 3 aparelhos Um da Nintendo Um da Sony E um da Microsoft Ele pode ter Isso não é nenhum absurdo Exatamente pelo poder de compra do japonês Tá certo que o caminho é árduo Mas se a Microsoft conseguir É excepcional Concorrência é muito bom Em qualquer setor de atividade Outro ponto É que a Microsoft Tem comprado grandes estúdios E os grandes estúdios japoneses A Microsoft tem uma boa relação Eu acho que o maior problema da Microsoft É com os estúdios menores do Japão Existem jogos exclusivos Aqui para o público japonês E que não são feitos por grandes estúdios E esses pequenos jogos Que levam o Switch E o Playstation 5 Para um público estritamente japonês Talvez com esses estúdios menores A Microsoft tenha que ter uma atenção maior E eu acho que a representatividade Da Microsoft aqui no Japão Poderia ser melhor também Coisa que por exemplo Ela tem uma relação muito boa aí no Brasil Então vamos resumir aqui Se você gosta da marca Xbox Se você gosta da empresa Microsoft Saiba que sim É verdade A pré-venda do Xbox Series S E Series X Acabou em minutos aqui no Japão No entanto A gente não sabe Qual a quantidade de consoles Que foram comercializados E foram designados Para o mercado japonês Outro fator É que a pré-venda Só foi feita online Nenhuma loja física Vende o Xbox Series S Em pré-venda Diferente do Playstation 5 A Microsoft Tem feito Uma campanha de marketing Correta aqui no Japão E isso exatamente acontece Com o presidente da Microsoft Phil Spencer Fez um discurso Estritamente japonês Isso mostra que a Microsoft Está querendo entrar Realmente na briga aqui no Japão E isso é muito bom Para a indústria Mas a Microsoft Ainda tem que lembrar Que tem um ar do caminho Pela frente O Xbox One Tinha uma média De um console vendido Por dia Isso é muito baixo Em relação a uma empresa Do tamanho da Microsoft E para encerrar Na minha opinião A Microsoft Tem que ter uma representatividade Maior aqui no Japão E tem que ter um diálogo Melhor com soft houses Menores aqui do Japão Que fazem jogos exclusivos Para o público japonês Mas na minha opinião Eu acho que a Microsoft Está indo no caminho certo Tudo que ela tem feito No marketing dela Aqui no Japão Está sendo correto Espera aí Que eu vou dar um último pitaco Em relação a uma pergunta Que vocês me fazem Em todos os lugares A compra da SEGA Pela Microsoft Primeiro ponto é Eu acho que essa venda É muito difícil De ser concretizada Primeiro que a SEGA É de uma grande empresa japonesa A SAMI A SAMI que trabalha Com diversões eletrônicas E com o patinco Que são as máquinas caça-níqueis Que movimentam bilhões de dólares Aqui no Japão E a SEGA É uma instituição Existem game centers Da SEGA A cada 5 minutos No Japão E esses game centers Não são da SEGA São franquias Mas esse não é o ponto Também que eu quero chegar O ponto é Que para ter uma negociação De uma empresa dessa Desse porte Com outra empresa gigante De fora Tem que passar pelo conselho E pelo governo japonês Esse é um ponto muito crucial E que eu acho Que vai ser difícil de passar No entanto Uma parceria Microsoft SEGA Eu ainda acho Que é possível E não tem nada De muito fora do comum Isso acontecer Só acho difícil Um acordo Para a SEGA Publicar Jogos exclusivos Para a Microsoft Pois ela tem um acordo Bem consolidado Com a Nintendo E também com a Namco Pois jogos de arcade Mario Sonic Fazem bastante sucesso Por aqui E são jogos feitos Pela Namco Com o aval Da SEGA E Nintendo Então na minha opinião Não vai rolar E para fazer um vídeo Só sobre Por que a SEGA Não pode ser comprado Pela Microsoft Iria ter que fazer Um leque De possibilidades E de porquês Mas trocando em miúdos As principais informações São essas Mas eu quero saber De você O que você acha Da Microsoft Aqui no Japão Você acha que ela vai dar certo? Você acha que finalmente O Xbox Vai ser concorrente Do Playstation 5? Digo Aqui no Japão E pegar uma fatia de mercado Da Nintendo E da Sony Me fala aí nos comentários Eu quero muito saber A sua opinião Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo E no Instagram Eu tenho feito uns stories E tenho conversado Bastante com vocês Inclusive Fazendo lives As lives Que eu fazia Aqui no Youtube Eu estou fazendo Lá no Instagram Então me segue lá Arroba Vitor Sui No Twitter E no Instagram Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais Tchau 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 Tchau